Bom dia, gente! Aqui é o pomada de Antônio e Jorge, que é os pés de quiabo, ali um lindo pé de guiabeira, que não tem nenhum ano de plantado, porque ele não é enxetado não, é nativo. Aqui é uma planta chamada grilicídica, pés de tomata, aqui ó, tomatinho, vamos andando, aqui é o biodigestor, eu tive que reformar, a madeira tinha quebrado todinha, toda, aí eu comprei a madeira, comprei os canos, comprei treliça, comprei treliça, aí montei novamente, ele não tá ativado por enquanto, mas vou ativado, se Deus quiser, ó gente, pés de manga ali, dentro, novo, até pé de milho, mamueira aqui ó, quem já viu assim, ó, o mamueira botando o tronco, tem baixo e tem em cima, aqui ó, o fiabo, tem uma armuda que, uma armuda que eu tava fazendo mais rujacos, já plantei umas, na divisa da extrema das cercas, é bom pra plantar nas divisas, serve de cerca, já dá, está, mamueira, ó, o mamão, tá bom, tá bom, ó, olha a coisa linda ali ó, veja que coisa linda, mamueira macho, tem um pé de mala, sete e dois, tem um pézinho de hortelã, mas é pequeno, tchau gente, mostrando esse vídeo pra vocês aqui do nosso grande pomarra, e ali no lá, no fundo, um pé de ninho, que fica dentro do chiqueiro, onde eu criava as cabras, cadê que tá indo, fé?